Bem antes do horário de pico, na madrugada de sexta-feira, uma equipe do governo com mais de 30 pessoas fizeram a distribuição de centenas de máscaras para passageiros do transporte coletivo de Goiânia. Centenas de passageiros receberam a máscara N95, que tem quatro camadas de TNT e que ajudam a proteger mais quem precisa utilizar o transporte coletivo. Hoje foi aqui no Terminal das Bandeiras, mas essa distribuição vai acontecer em outros terminais. De início serão distribuídas 280 mil máscaras, mas podem chegar a mais de 600 mil. O Terminal Bandeiras foi o primeiro a receber a ação criada para tentar combater a propagação do coronavírus, que foi organizada pela OVG e o Gabinete de Políticas Sociais. Continuaremos essa ação na próxima semana em todos os terminais. Passando cinco, sete dias, nós voltamos para cá e recomeçamos novamente todo o fluxo. Para o secretário da Retomada da Economia, que acompanhou a distribuição das máscaras, estratégias como esta contribuem para que o comércio volte a abrir as portas. A gente tem que entender que para salvar a economia a gente tem que salvar vidas. Então uma coisa não está desassociada da outra. E esse trabalho a gente espera que a população entenda, o pessoal tem que trabalhar porque são questões essenciais, aí a gente está reforçando a segurança dele. Obrigado. 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 Obrigado.